Vou aproveitar Vou botar essas pinhas aqui Eu vou comer sozinha Vou comer elas escondidas Daqui a pouco eu vou ir buscar Vou pegar minha sozinha ali Pra mim também Aqui Ô Chico Cadê minha espinha? Não Não tem lógica Delas ter desaparecido daqui não Não tinha ninguém aqui Rapaz O negócio é esse? Tu tá comendo as minhas pinhas? E é tua? É minhas pinhas que eu coloquei aqui Com muita vontade de comer minhas pinhas Mas homem Eu não sabia não Dá pra lá minha pinha Dá pra lá minha pinha Tu comendo a pinha maior que tem aqui Mas que pode hein? Agora deixa eu passar Ô meu Deus Tchau 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 Tchau